Olá meus amigos, olá pessoal! Vou deixar pra vocês aqui o passo a passo da música Alucinação do Amado Batista Os acordes dela são Lá maior Você inicia aqui no Mi Primeira palavrinha aqui Mi Lá Ré maior E Lá Só isso, tá? Três acordes Muito simples demais Muito fácil, né? Simples demais Lá maior, Mi, Ré, Lá Então, a batida dela Pra você ver como é Vou passar pra você Olha só Primeira parte é Indicador desce E desce o polegar Depois O indicador vai subir E vai descer Aí desce dois Polegar Tá? Você vai fazer Descer o indicador Descer o polegar O indicador sobe E desce Aí desce dois Polegar Fica assim, ó Entendeu? Ó Muito simples, né? Aí Muito fácil A batida Tentei me proibir Aqui, ó O que mais quero ter Não deu certo uma vez Ok? Vê a batida E os acordes São esses Que raiva que me dá Acho que nasci para Muito simples Eu deixo assim Pra você completar A letra aí Só tô te mostrando Aonde muda Aonde entra A voz Colocando a voz No tom Tá? Pra você Que é iniciante Isso é isso aqui, ó Não deu certo uma vez Aí E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah Meu amor Que raiva que me dá Aí um refrão só aqui, ó Virou alucinação Ninguém Roto Mas eu tento te odiar Tá bom? Então com certeza você pegou Com facilidade Deixa aí seu like Compartilhe pros amigos Um abraço Tchau Valeu